Então quer dizer que a gente tá em uma torre de pokémon, Trevinho? Nossa, que editor que eu gosto de ter um baú off, hein? Editor que eu gosto de derrubar você, Trevinho! Ai, ai, alguém vai cair um monte hoje, hein? Ah, mas a gente nem tem... Não! Uhul! A gente tem arco não! Eu nem peguei as minhas coisas direito, você já tá acertando! Errou? Ai! Acertei no pé ainda, toma! Ah, é? Agora você se matou, tem que te matar uma vez também. Não vai, não vai, não vai! Errou, errou! Ai! Mas tá! Galerinha, então clica aqui embaixo no botão de gostei pra gente chegar em 4 mil likes e sair mais vídeos de torre de Pokémon, beleza? Deixa aqui embaixo e já comenta quem vocês acham que vai ganhar. Se vai ser eu ou se vai ser o Trevor! Toma, toma! Preparado, Trevor! Valendo, tá valendo! Mano, vai derrubar o Pokémon, sai! Tu quis me dar aqui flechada no começo? Sai, abre esse negócio, Trevor! Vai lá, mano! Abrião, sai fora! Abri, 200! 200! 200! 200! Mas tem que te matar de novo! Só, mano! Você vai me matar duas vezes! Sai, sai! Mas você me matou três? E aí, hein? E aí, hein? E aí, vai fazer o quê, hein? E aí, hein? E aí? E aí? E aí? E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, hein? E aí? E aí, Trevor, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí? Não atravessa aqui? E aí? E aí? Não atravessa? Tô tão de boa aqui dentro! É, então tá na hora de abrir minha look aqui, então. Nossa, é pior que agora parece que eu fiquei preso no meu negócio. Deixa eu abrir minha look boa agora, enquanto isso. Ah, não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não se pode! Deixa eu abrir minha look boa enquanto isso! Você pegou algum Pokémon, Trevinho? Mano, não! Eu também não peguei nada ainda, mano, meu Deus! Tem a nada, nada, Shiner! Nada que eu estive muito bom ainda! Oh, Rayquaza, é? Ho, ho, ho! Também não quero o Ho, ho, galera! Não quero o Virizion! Não pegou, Rayquaza, que saiu voando! Você não pegou! Ai, ei, ei! Ai, ei, ei! Não! Eu ainda tenho que me vingar ainda! Não, eu errei ele, não! Vai, 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 vai! Sai, Trevor! Me deixe em paz, Antônio! Tô todo escondidinho aí, né? Eu tô, tô quietinho aqui, mano! Nossa, velho! Eu não peguei nada até agora ainda, mano! Eu também não, Trevinho! Não se preocupa, mano! Tá! Cheguei, cheguei aqui embaixo! Tá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo ver o que eu vou pegar aqui! Uh! Nada! Não veio nada! Nada, nada, nada! Posso saber o que você tá fazendo aí? Ei! Eu tô quietinho aqui, Trevinho! Eu tô de boa e abrindo minhas cores! Ah! Posso ir por baixo também? Pode, vai! Isso que você bem tem que ver! Boa! Peguei o primeiro! Tá! Aí, morri! Peguei o primeiro Pokémonzinho! Já pegou o... 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 Ele já viu... Ele já viu, mano... Ai que cara baia, mano! Que cara baia, mano! Ele já viu, mano! Peguei algum problema! Só foi voando o Pokémon que eu ia pegar, mano! Hum... Qual Pokémon? Rayquaza? É! Vai pegar logo um Rayquazazinho, Trevinho! Não é por isso que... Mano! Ok, mas não tá vindo nada de bom, mano! Ah20m! PRA MØI, NO PERO! Eu quero um Koraydon, um Miraydon, alguma coisinha aí, por favor, por favor. Nunca perdi nada, tá ligado? Só um Koraydonzinho, vai. Mano, por que ele tem uma flecha chegando em mim? É você, né, safado? É o Asher, né, tentando te aceitá-lo. É ele que tá com uma flecha em mim, né? Isso é foda. É o Asher, mano. Sai fora, Trevor, mano. É o Asher, mano. Eu não quero, Invelta, mano, hoje não. Eu quero. Sai fora, meu. Não, você não queria? Sai fora, meu, mano. Não deixa você pegar. Você disse que não queria? Não, mas agora eu quero. Já peguei, mano. Eu quero. Esse eu quero. Eu nem queria. Esse daqui eu quero. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu quase, quase perdi o Shinas, galera. E nem eu vou usar, né, filho? Vou usar sim. Claro que eu vou usar. Sai, Raikon, mano. Que chato, mano. Nossa, na moral, chatão, tá? Meu Deus do céu. Tá, mano. Você já pegou alguma coisa pra mim? Ou só o Invelta mesmo? Peguei dois pokémons já, mano. Eu também já tenho dois pokémons. Tá, galera. Já limpou os pokémons. E por enquanto eu só tenho dois pokémons. Sai. Eu tava fazendo uma câmera. Eu tava me devendo uma morte aí, ó filho. Eu tava fazendo uma câmera. Que pena a tua câmera. Que pena. Não é você que queria me derrotar assim, de graça? Não é você que gosta de me derrotar de graça assim? Não foi de graça, Trevi. Eu tava tentando pegar os seus pokémons, tá bom? Mas nada demais. Nada demais, né? Nossa, tá chovendo pokémon aqui, hein? Tá gostando? Tá legal aí embaixo, né? Eu vinha de pokémon aqui, hein? Tá curtindo? Ó, mais um aí pra baixo. Mais um que eu também não quero. Já, já, já. Vou aí te derrotar, né? Já, já. Tô indo aí, tá bom? O que ele... Aparecer? Não, pega aqui agora, pega aqui agora. Aparecer? Pega aqui agora. Aparecer? Pega aqui agora. Aparecer? O boke? Seu timpau. Eu nem quero timpau. Eu quero. Mó ruim. Eu quero jogar com ele. Mó ruim esse pokémon. Ai, ai, você vai ver o poder do ruim, tá, velho? É, é mó ruim, é o time pau. Você vai ver como ele é ruim. Não sei. O que, ó, filho? A flechada. Daí, daí, da tentando. Parece... Chora, porco. Chora, porco. Chore, boy. Chora, porco. Chore, boy. Toma. Não foi você que me derrubou, eu caí, tá? Não, derrubei. Toma. Chora, porco. Chora, porco, tá? Chora, porco, tá? Chora, porco. Não foi você que... Peguei, 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 peguei. Eu vou em pokémon? Não, eu peguei meu pokémon. É da minha ilha. Finalmente eu vou jogar de coraia. Ah, perdi. Finalmente eu vou jogar com o coração. Finalmente, cara. Não pode. Desculpe. Finalmente não. Não quer sempre pegar meu coraia dozinho. Não quer. E aí, não, o bom é o pokémon ainda? Por que eu odeio ser pokémon? O bom é o pokémon, meu. Eu falei porque tu pegou. Você falou que nem ia usar. Porque tu pegou. E ser seus aí, hein? E ser seus aí, hein? E ser seus aí, hein? É do server? É do server? É do server? É do server? Oh. É do servidor? Oh, oh. É do servidor. Pode pegar. É do server? Pode pegar. É do server? Eu tava dentro do PC. Tava dentro do PC, meu filho. Ei, ei. Ah, você tá me copiando. Sai daí, mano. Sai daí. Sai daí, o cara pegou um também. Você não é dono de Coraydon, nem? Sai daí, mano. Não uso mais também, meu filho. Ah, sai daí. Pega outra coisa. Eu nunca uso esse Pokémon, mano. Nunca pude usar aqui no canal o Coraydon, mano. Porque sempre roubam de mim. Você sempre usa o Coraydon quando dá. Eu nunca usei ele em batalha. Nunca, 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 nunca. Acho que eu não lembro da trollagem. Ah, mas trollagem nem conta, tá ligado? Mas o Coraydon, olha só, ó. Ah, não é, não é, deixa eu não usar, vai. Deixa eu não usar ele, não preciso de Coraydon pra ganhar. Deixa eu usar três Coraydon, vai. Mano, pode dar um Poké Kill, pelo amor de Deus, mano. Que meu Deus do céu. Pode, mano. Mas só deixa eu pegar o último Pokémon aqui. O antepenúltimo Pokémon. Tem Poké Kill? Já peguei. Tem Poké Killzinho? Ah, peguei antes. Sai, não quero tudo. Deixa eu voltar aí pra cima, mano. Uh, esse eu quero. Esse eu quero. Esse é legalzinho. Você sabe o que é legalzinho? O que é legalzinho, Tremio? Eu nem tinha abrido minhas looks aqui em cima ainda. Mano. Ah, cai. Cai de altura, mano. Cai de altura, mano. Sai, Trevor! Vai, playlist, me protege aqui. Não quer bagulha. Não quer bagulha. Sai, me deixa em paz. Não, eu vou pro Coraydon. O Coraydon não era seu, era meu, mano. Não, eu ia pegar de você. Mas ele era meu. Ele já era meu. Não. Não, não existe essa ideia de que era teu. É, se eu ganhei a ilha. Olha o bocadinho. Ah, só que eu ia pegar o Groudon ali, né? Ih, vou dar porra aqui. Arceus, não quer Arceus. Quantos Pokémon você já pegou? Eu já peguei cinco. E você, Tremio? Mano, eu peguei sete, mano. Que isso, mano. Sério? Aham. É, tudo sério. É, sério. Não, não, mas... Você tem Master Ball pra tudo isso? Mano, não deu oito Master Ball? Tem, mas... Mano, você vai acabar com as Master Ball, tá ligado, né? Eu tô vendo se eu economizo, porque não veio nenhuma Master Ball pra mim. Pra mim veio uma Master Ball a mais. Literalmente, uma, tá ligado, mano? Nossa Senhora. Então tá na vantagem. Tá na vantagem, é... Use bem essa vantagem, hein? Ah, usa bem, é... Não, não veio nada pra mim. Literalmente, não veio nada pra mim. Literalmente, tá ligado, mano? Acabou. Não tem nenhuma, nenhuma coisa. Não, não veio mais nada pra mim. Acabou. É isso. Acabou. Você vai usar também. Eu não quero usar mais. Eu não vou usar coragem, só peguei pra te irritar. Mas você vai usar, que eu tô ligado. Mano, eu tô tão maluco que eu tive que usar até uma Ultra Ball pra pegar um Pokémon aqui. E você capturou? Aham. Ah, impossível, mano. Cara, literalmente pegou um Pokémon com Ultra Ball no mini game, mano. Acabar com o Trevor. É que foi na lendária, lendária não... Ah, Trevor, a gente tem que acabar de montar nosso time, mano. Mas parece que não veio nada pra mim. Ai, ai, ai. Olha o Ronny Moon lá. Olha o Ronny Moon. Ai, que o Pokémon não para de me desafiar, mano. Sai fora. Me dá um Miradol agora. Só pra fazer a duplinha. Só pra fazer a duplinha. Cara, eu vou usando a minha Ultra Ball enquanto isso, mano. Não pode, né? Eu fiz a limite de... Você realmente já gasta tudo nas Master Ball? Literalmente, acabou. Não, falta uma Master Ball. Uma. É, dá pra pegar alguma coisinha. Não, eu tô gastando por enquanto em Pokémon, né? Não é um lendário, né? Ah, mano, eu vou dar Poké Fight. Eu vou dar Poké Fight, eu não aguento mais. Tá, só é proibido de dar Poké Fight, tá ouvindo? Para de me desafiar aqui, meu Deus do céu. Ó, tem um Raikosa aqui. Quer o Raikosa pra você? Não. Pega, diga a vontade, Trevor. Peguei mais um... Peguei mais... Mas, mano, peguei um lendário na Ultra Ball. Não, qual é o lendário, mano? Sai! É Ultra Beast, então é mais fácil, né? Sai, sai. Fala muito, meu irmão. Você não quer mirar em mim aqui em cima? Sai! Mano, pior que eu não consigo mirar nele. Sai! Toma. Para de mirar em mim! Vai, me derrota lá, eu quero voltar aí pra cima. Ah, então para de mirar. Vai, derrotei. Derrotei, eu quero... Não, tem que mirar, né? Errou. Errou. Ah, também tem um... Você tá em batalha, meu filho. Sai em batalha. Não, 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 não. Errou, não, não. Eu não tô em batalha, eu juro que eu não tô em batalha. Vai. Você tá me errando? Ué, eu tava me errando. Você é ruim de mira, tá ligado, né, mano? Não, eu tô derrubado. Sabe por quê? É ruim de mira, tá ligado, né? O Trevor ficou ruim de mira ultimamente, galera. Mano, acabou, mano. Já era, tá ligado, mano? Perdeu as habilidades de mira que ele tinha, mano. É, só tive que usar daquela vez, né? Nas Olimpíadas. É, só nas Olimpíadas ele conseguiu. Agora ele perdeu a mão, tá ligado? E não vem nada pra mim! Meu Deus! Deixa eu ver se eu pego na Ultra Balls aqui. Mano, você não vai pegar os amantes da Ultra Ball, mano. Você não vai pegar, mano. Quer ver? Não vai pegar. Não vai pegar. Ah, quase peguei. Peguei na Ultra Balls! Eu sou um palhaço, mano. Eu sou um palhaço, né? Mano, eu peguei quatro Pokémon na Ultra Balls, mano. Eu sou um palhaço aqui, né, mano? Para de pegar a Ultra Balls, é Master Balls que te causaram, filho. É Master Balls! E cadê, mano? Acho que o Trevor nem viu o que eu fiz, tá ligado, mano? Não. Cadê, mano? O que você fez? Mano, eu arremessei minha Master Ball para tentar pegar, mano. Acho que está na tua ilha minha Master Ball, mano. Ah! Sério? Eu acho que sim. Bom, eu acho, né? Não sei se está aí. Eu acho que ultrapassou eu aqui. Será, mano? Não, eu perdi. Eu acho que você perdeu a tua Master Ball, filho. Eu perdi uma Master Ball, galera. Eu acho que sua Master Ball foi... Eu acho que ela já era a mim. Mano, eu clico em uma bit lá, mano. Não gostou, mano? Pode capturar se quiser. O que você pega na Ultra Ball? Não vai pegar, mano. Ah. Viu? Mas eu vou pegar a cara na Master Ball. Só para você não pegar. Só porque você quer, tá ligado? Sabe o que eu quero? Você gastou uma Master Ball só porque eu quero. Ah, só porque você queria pegar ela, mano. Aí eu toquei, tá ligado, mano? Nossa, o Cubifu, nossa, nem fica na Ultra, mano. Não, ele é bem difícil de entrar, Trevinho. Bem difícil, mano. Não quero. Ele não vai. Não é muito bom para eu gastar a minha Master Ball. Tenha um pouco de bom legal, vem um Coraito, Miraito. Coraito já tem. Eu quero o Miraitinho, sai. Você não vai pegar esse lenço e não falar que pegou e ri de mim na batalha, né? Pegar o quê? O Miraito. Mano, pior é que eu não tenho o Miraito, mano. Eu queria ter ele, mas não sei. Você prefere o Miraito que o Coraito, né? Eu prefiro mil vezes. Mano, vou dar um pouquinho aqui, Trevinho. Na moral, vou dar um pouquinho aqui. E vou dar um barraquinho em mim também, vou lá para cima, mano. Meu Deus do céu, eu estou quase acabando a minha torre. O quê? O que tu queria? Toma, toma! Você fez, você fez eu sair do lugar que eu estava. Ah, mas o meu Coraito está acabando. Sai, sai, me deixa em paz. Me deixa em paz, me deixa em paz. Sai, sai, Trevinho. Toma, tá bem. Vou abrir tua ilha, mano. Não vai, não vai. Vou abrir tua ilha, mano. Não pode roubar a Luke Blocker, não rouberei o ator. Pode. Pode, vou roubar. Não pode. Sai, ele sonha. Outro Coraito pra ele! Vai, abre aí, vai, abre aí, porque é bomzinho. Vai, coloca tudo para o servidor. Joga para o server. E eu vou te matar aí e pegar, não. É, joga para o server não, Trevinho. Isso mesmo. Vamos lá. Joga para o server. Isso é fora, mano. Vai, abrita a Luke, vai. Eu não tenho mais Lucky direito, Trevinho, mano. Literalmente, eu não tenho mais Lucky. Tá falando que é Ultra, não é Lucky? É, mas Lucky já fez o último clodismo. Nossa, tá chovendo Pokémon. Tá chovendo Pokémon aqui, hein? Nossa, que que o cara... Olha lá, mano. Não, vamos ver, abre aí. Abrir, vamos ver que vai cair. Vamos ver. Deixa eu parar de abrir. Trevinho, eu tô de boa. Eu posso fazer meu time já. Eu só para... Eu ainda vou levar o Master Ball para casa ainda. Eu vou levar esse palo. Deixa eu tentar pegar tudo com a Ultra Ball. Vamos ver o que eu pego. Você não vai pegar, Trevinho. Eu tô tentando pegar tudo aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu vou levar você. E acabou minhas lags. Alguma coisa eu capturo, mano, com a Ultra Ball aqui. Mano, você não vai pegar, Trevinho. Alguma coisa eu capturo. Vamos ver se eu capturo alguma coisa. Você não vai pegar nada com a Ultra Ball, mano. Não sei lá. Mano, todas as coisas quebraram, se pá, mano. Você não vai pegar nada, mano. Não sei lá. Capturou um Rivavrum. Não, Rivavrum, né? Vou pegar a Cheirosa, teu Telopai. Toma. Telopai, ó. Pegar a Cheirosa. Não sei lá, eu peguei nada. Eu peguei nesse aqui, mano. Vai, pronto. Acabou. Acabou? Acabou. Não vai abrir o resto do Tuzluck, não? Não. Realmente, senão eu não quero abrir. Vai pra Batalha mesmo. Tá bom. Então, agora, Travinha, a gente vai colocar tudo no level 100. Vai trocar os ataques. E a gente vai fazer uma batalha pra ver quem ganhou. Mas não usa Coraydon, tá bom? Ah, e você não? Tá bem. Não usa, tá? Tá, mas eu vou usar Arceus Legend Placer, tá? Não, pera. Vai mesmo? Por quê? Vai mesmo? Você tá falando do Coraydon? Eu não. Mas é que ele é bonito, né? É, vamos lá, então, galera, pra Batalha, pra ver quem vai ganhar. Tá preparado pra Batalha, Trevor? Agora mostra o timezinho, né, pra ficar bonitinho, né? É, pra galera ver o seu time, agora você vai mostrar, vai falar qual a sua estratégia é pra ganhar, tá bom? Seu time tá bom, filho? Cara, eu vou lá pra você que tá um time bem roubado, Trevor. Vixe, tenho medo, tenho medo. Tipo, eu tô com uns lendários absurdos ali, tá? Eu vou perder em dois segundos? Não sei. Talvez, talvez. Talvez. Vamos passar o melhor de três? Pode ser? Bora, vai, bora. Deixa eu travar meu level aqui, né? Trava o seu level, Trevor, tá ligado? Você esqueceu de novo! Aí, aí, pronto. Preparado? Aí, senhor, esquecidinho, né? Vai, três, dois, um e valeu! Valendo. Ah, cair, começou bem. Ah, começou bem, nossa, começou a altura. Nossa. Tá, tenho uma ideia, então. Calma, eu vou sujar o campo dele com esse Stealth Rock, galera. Sai daí, trevinho, mano. Oi, Zegra. Oi, oi, Coraidon. Tudo bem, amiguinho? Tudo bom, Coraidon? Tudo bom? E agora eu vou voltar pra esse. Sai! Ai, que cara insuportável! Vai embora também! Vai! Matou meu Pokémon! Sai, Zygarde, sai! E nem deu tempo de virar um... Não, ele não varia isso. Não, não, não! Não! Ele não varia isso, né, mano? Trevor, a ganância... Nem sempre você tem que dar Swords Dance com o Mikio, sabia, né? Nem sempre. Nesse, se você tivesse dado o Play Run, você tinha me levado. Sabia, né? E agora eu te levei. Ai, ele está bufado. Ai, não é! Eu gostaria, velho. Gostou, não é, velho? Não me leva, não me leva, não me leva, não me leva! Tá, esse bicho é chato, mano. Chama o do Claude Sire. Sabe o que é pior? Hã? Roubei de você esse Claude Sire, beleza, mano? Demorou, demorou, demorou. Ah, então ganhei, corre coisa. Não, não ganhou, não. Mano, vamos, Claude Sire. Eu acredito, eu acredito. Uh! Gostou? Não vai atacar depois, é porque eu não te ataquei, treminho, mano. O Sucker Punch só funciona quando eu ataco, tá ligado, mano? Tá, isso aqui não vai funcionar. E por que você tem o Sucker Punch se você é claramente mais rápido que um Claude Sire, treminho, mano? Não vou saber se eu sou, mano. Olha pra ele, você acha que esse Claude Sire é rápido, mano? Não duvido de nada. Olha pra cá. Ai, eu não posso me curar. Olha pra cara dele, mano. Tá, ele me deu taunt agora. Acabou o meu Pokémon, né? Acabou, acabou com o meu Pokémon, já era? Já era? Então vamos entrar com o Tchampau, Lirilão, Lirilão. Me deu, me dá a vidinha, me dá a vidinha. Ai, não quero. Vai, vai, faz. Por que fica na frente, né? Por que ficou na frente de um Zaciano, Trevor? Tá. Isso é Poison? Não sei. Isso é Poison, mano. É Poison ou é fada isso? Vamos dar uma olhada. Ai, calma. Mind, é, tá. Ele não tá mais forte na minha frente, ainda porque eu tenho unaware aqui. Vamos ver. Ai. Ai, tá. Vamos ver? Ele é? Ah, ele é Poison. Ai, mano. Safado. Sai fora, mano. Safado, mano. Não sei que eu não vou fazer nada contra ele. Vamos. Chama. 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 Tá. Sabia que ele... Ah, mas ele também é imune, mano. Não. Eu li ele como um livro, mas ele é imorirá. Opa. E aí, ele leva. Ah, eu sou bufando na frente do Coisinha. Tá ligado que eu tô de unaware, né? Não é uma defesa? Ele nem defesa? Mano, a defesa aumenta. Só que daí você não vai me dar dano. Talvez o Body Prust... Que bem que vai, porque é baseado na defesa, né? O Body Prust. É, talvez, mano. Eu não sei se funciona, Trevinho. Dá uma testada aí. É, acho que não, meu amigo, mano. Acho que o unaware literalmente ignora tudo mesmo, tá ligado, mano? Nossa, velho. Chama, então. Chama o Nucleodissaia. Chama o Nucleodissaia. Chama o Nucleodissaia. É ele e o sonho, né, mano? Chama o Nucleodissaia. Ai. Tá. Doeu, viu? Vai, Zernas. Oi. Tá. Tudo bem? Será que eu ganho? Será que... Tá, tancou. Ironhide, Flint. Flint. Uh, boa, sortudinho. Ironhide, Flint. Ironhide, Flint. Ah, tem mais um. Tem. Curtiu, é? Curtiu, é? Curtiu, é? Ai. E Flint? Não, 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 não. Tá. Mas ele tá preso nesse Ironhide. Nossa, é. Ele está preso nesse Ironhide. Nossa, é. Ai. Sem Flint, sem Flint, sem Flint, sem Flint. Flint, sem Flint. Mano, mano. Ironhide, Flint. Não. Não, não, não. Tá com pouquinha vida, meu Deus. Nossa. Mano. Mano. Acabou. Mano. Tem mais um Pokémon? Tenho, mas mano. Acabou. Porque acabou o PP dele. Não, não mate no Ironhide. Struggle. Mano do céu. Eu quase perdi no Ironhide. Mano do céu. Ficou, ficou, é só esse? Era só o Xenostre, viu, mano? Caraca. Tá. Uma zero, Treze. É, porque não tentou, né? Não, foi uma batalha muito louca, velho. O que é isso? Vai, três, dois, um, e valendo. Tá. Começou bem, mano. Nossa. Nossa, começou muito bem, tá ligado, mano? Tá, tirei o velcro do Mimikus. Sai daí, Trevão, mano. Não. Sai daí, mano. Pra que ficar se bufando? Ó, Ice Cold Quest e vou te flintar, beleza, mano? Nossa, nem precisou. Nem precisou, Trevinho. Como é que o Mimikiu tinha dado o maior trabalho agora esse aí? O Mimikiu fez o papelzinho dele na primeira, hein? Acho que agora acabou. Será? Acabou já. Desamazenta, mano. Nossa, velho. Cara, era a defensa. Era um defensa. Ai, eu dou um dano considerável. Boa. Nossa. Será que ele me leva? Ele me leva, né? Body press, mano. Oi. Agora tem esse cara chato. Oi. Oi. Será? Pera. Tudo bem. Chatinho, hein? Chatinho. Tá. Eu sujo o campo dele, galera. E agora... Veste, hein? Tá. Chatão, hein, Trevinho? Muito chato. Chatão, hein? Chatão, chatão. Quebrou substitute. Tá. Acorda. Ele tá dormindo. Eu te cuide que não tira muita vida. É dois turnos, Trevinho. Eu ainda vou conseguir te dar mais um tapinha. Nossa, velho. Eu vou te dar mais um tapinhazinho. Aí, meu tal. Tá, mas eu posso fazer isso aqui em você. O quê? Calma. Oblivion não tira muita vida. Ui. Eu vou deixar você envenenado. Eu acho que ele mimiquiu, acabou com as minhas pernas. Nossa, mas peraí, mano. Cara. Hum. Tá, vambora. Vambora. Vamos entrar com esse, então. Vai. Ai, isso aí não leva muito dano. Ai, não leva o quê? Muito dano. Não leva o quê? Olha o dano que você me dá, Trevinho. Mano, senhor. Ai, que chato. Que chato. Que chato. Que chato. Que chato. Chatão, chatarinho. Chato, 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 Trevor. Chato, 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 chato. Tá, Play Rogue. Ah, achei que ele ia se bufar, galera. Não, Mickey morreu, peço que você me bufei, hein? Não, não, não. Não, não é que ele ia se bufar, mano. Oi, não. Oi, já conheceu o meu maluco lá de saia? Tá, legal. Maneiro. Tão fazendo as plays certas, Trevinho. Vamos tentar, né? Tão fazendo as plays certas, tá bom, então? Tá bom, então? Vai, 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 vai. É, é. Quer gostar? É, vai, vai, vai. Não, não. Gostou? Gostei, então toma. Chato, hein? Vou morrer mesmo assim, mano. Chato. Não vai, mano. Mas, Trevinho. Meu, meu mano, o Sharnia sempre tem um ataque aqui. Sempre tem um ataque pra tipo poison, tá? A Iron Head? Não sou, hein? Ai, ele é mais rápido. Mas vai embora, como sai choque. Meu Deus. Sai choque, mano. Nossa, eu sempre coloco esse ataque no meu, Sharniaz. Tá, mano. Pensou muito não. Pensou muito não. Deixe que eu pensar muito sim. Pensou muito não. Velto, mano. Ai, mano. Cara, eu acho que ele é mais rápido. Será que ele é mais rápido? Ah, ele é mais rápido. Eu sou o mais rápido. Bom, bom, bora, Sharniaz. Vamos embora. Eu tô ferrado aqui. Acho que é boa. Será, Trevinho? O que mais, Tidei? Mano. Esse é muito não. Muito, muito não. Muito, muito não. Muito, muito não. Muito, muito não. Só joga, só joga. Cara, se eu pegar isso aqui... Tá, talvez. Vamos ver. Ai, isso é chato, viu? Ele tá dormindo, mano. Esse é o problema. Esse aqui, ele é metal. Tá, vamos ver. Esse aqui, será que... Esse aqui ignora... Nossa, era pra ignorar a defesa, mano. Nossa, que ataque fofinho. E a cordada, não quer, né, Zamazeta? Nossa, que ataque fofinho. Ufa e morra. Ih, você tem um Zyger de Edra, meu. Tem um Zyger de Zinho. Ai, sai fora, mano. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Maledito, é perigoso. Mas... Eu posso entrar com isso aqui. Uuuuh. Oi. Ei, perdi. Oi. Perdi. Tudo bem. Então vai agora. Tudo bem. Por que não tá tentando, né, Fico? Jogou a meia hora antes, né? Ah, a outra foi mais disputada, Trevo. Por que não quer? Ih, vou entrar no Struggle. Já? Aham. Caraca, mano. É a GG, mano. Acabou, mano. Que time chato, hein? Mano, pior que eu fiz um time muito insuportável, mano. Nossa, mano. Eu coloquei Xernas, Coridon, Zyger. Mano, Hornimun, tá ligado? E tem o Tanquezinho também, né? O Pokémon é por causa que me roubou o Pokémon. Parabéns. Eu não roubei Pokémon, Zyger. Você admitiu o que roubou. E eu só peguei o Jampau e o Clones, Zyger. Não, não era mesmo, Pokémon? Ó, você mexeu no mundo. Pra mim, pra mim, o Colin Zyger foi o mais chato do teu time. Você acha, né, amigo? Sim. Mano, esse peixinho aqui, ele é absurdo de forte, mano. Eu gosto muito dele. Ele é muito, 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 muito forte. Muito chato, né, mano? Vai, é demais ele, mano. Mas, galera, mais uma vitória na conta do pai. Deixa eu descontar aí outro body pack, vai. Não vai, não pode. Não se voa. Não pode. Não pode. Qual body pack será que ele vai descontar, galera? Comenta aqui embaixo.